Eu gostaria mais uma vez de solicitar a explicação sobre a falta de médicos no hospital. Hoje, mais uma vez, faltou médicos no ano todo dia. Não foi uma das duas pessoas que deixaram de ser atendidas. Muitas, teve muitas deformações nas redes sociais, muitas pessoas me ligaram. Quando eu vim em tratamento, eu compro o lado da coroa. Então, é essa falta de consideração e atenção ao nosso povo que a gente já está tendo quando deixa faltar o médico no hospital Pariana de Assis. Onde é um hospital de urgência, onde caminhamos urgência para lá. Quando chega lá, não tem atendimento. Tem enfermeiro, tem auxiliar, mas o médico, esses profissionais não podem fazer o trabalho com o médico desigual. Então, no caso, chega numa urgência, o infarto, a pessoa chega agora, por que tem o médico? Um ator, uma criança que procurou, uma criança de 3 anos também, foi ao hospital, criança que não fez, não tem o médico. Aí eu pergunto, se eu não criança dessa não funcionar, né? Quem será o mais responsável disso? Quem grata dessa criança? Então, isso não é uma brincadeira. Uma administração, uma gestão municipal não é uma brincadeira. Peço aqui a seriedade do prefeito, por parte do prefeito, por parte do secretário, que deixa de espaço para o nosso povo. Falta também a falta da prefeito escolar. Muitos desse... Foi essa semana. Viu aí o que aconteceu na escola? Nós temos alunos naquela escola, temos pais de alunos que viram isso. Mais uma vez, acontecendo essa situação nas escolas dos pais do nosso. Falta também, veja aqui, mais um da barra, e não tem mais um nome da população da barra. O posto de saúde, que estava lá, construído, direitinho, não tinha nenhum, nada, que dissesse que aquele posto não podia fazer atendimento, colocar no posto, no chão, dizendo que ia criar, ia me transformar. A gente está aí, maio de 2016, não tem nada no posto. A comunidade fica prejudicada, fica sem o atendimento médico, que é uma necessidade básica lá, aquela comunidade que poucos atendimentos têm lá. Então, a questão da saúde, que é primordial, está abandonada pela gestão. Aqui, peço a todos os vereadores e dar par do prefeito, que vejam a situação, vejam a situação do nosso povo, mais uma vez, como segundo o prefeito do município. Então, aqui, eu agradeço a todos os presentes. Muito obrigada, até a próxima filha, se Deus quiser.